Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal Hoje é quarta-feira, o Marquinhos tem em casa de folga E hoje o Marquinhos tem que terminar aquele banheiro Tem que terminar o banheiro, gente, porque eu não tô aguentando mais não Gente, ficar sem banheiro é muito ruim Hoje vamos entregar a janela da sala O Marquinhos vai fazer o nicho também do banheiro hoje Então o dia vai tá bem corrido, eu tenho que levar o Marquinhos Bruno no dentista Hoje vai ser correria A gente acabou de acordar, acordei agorinha Tem uns 10 minutinhos Vamos preparar aqui um café da manhã Uma marquinha aqui pra ajudar Porque hoje eu também tenho que editar vídeo Pra eu colocar vídeo pro canal E é correria Ontem eu limpei a cozinha toda, ó, antes de dormir Então tá tudo limpinho, graças a Deus O Manuel tá aqui, né, Manoel? Tá de férias, graças a Deus, né, Manoel? Tá de férias, né, Manoel? E olha a situação das compras Olha, aqui no chão Porque eu vou gravar vídeo de compra do mês Então eu nem guardei as coisas Tá tudo aqui, ó No chão Pra gente poder gravar hoje E eu vou fazer Pra Manoel Um cereal E eu e o Marquinho vai comer tapioca Mas o Marquinho vai ali mexer no negócio da luz Aí quando ele voltar A gente faz a nossa tapioca Então agora eu vou fazer aqui O café da manhã do Emanuel Marquinho foi lá Mexer no fim Mas só que ele chamou o cara E o cara não atendeu É o vizinho aqui de cima Não atendeu Marquinho voltou pra casa Então agora a gente vai tomar café As crianças tá ali Tomando café Eu mostrei um pouquinho pra vocês Eles preparando o café Eu só preparo o Emanuel E eles já preparam o deles Porque eles já são grandinhos Já faz do jeito que eles gostam E eu preparo o Emanuel Porque o Emanuel é desastrado Ele torna tudo Às vezes ele quer preparar o deles Às vezes ele prepara Às vezes eu deixo ele preparar Mas eles sujam muito Ele torna leite E o Marquinho vai fazer a nossa tapioca Porque a tapioca do Marquinho é gostosa A minha fica toda embolada Cheia de pedaço Marquinho em teneira A farinha Farinha? Como é que se fala, amor? A goma? A goma Aí fica melhor Comprei essa aqui Não sei se essa marca é boa Primeiro porque a gente comprou dessa marca Eu amo tapioca Eu vou colocar uma misturinha que eu compro Aqui no mercado perto de casa mesmo Com essas misturinhas de pizza Que vem tudo trituradinho Queijo, presunto, mortandela Vem tudo assim trituradinho E é bem baratinho o quilo Doze reais o quilo Então vale a pena Então vou esperar Eu marquei aqui fazer a tapioca Pra gente poder tomar café Acabou de chegar aqui a janela da sala Que vai ficar aqui mesmo Mas aqui em cima Onde tem essas madeiras A janela A pedra da janela Essa aqui é a pedra da janela, amor? É, né? A menor Ah tá Essa aqui é a pedra da janela E essa aqui é a pedra que o Marquinhos vai cortar Pra poder fazer o nicho Assim, branca A janela também branca Que a gente vai acompanhar aí O que a gente tinha colocado desde o começo Comprou mais argamassa E aqui a porta sanfonado Que eu tinha falado com vocês no vlog de ontem Que eu tinha comprado O Marquinhos vai colocar lá no banheiro O Marquinhos vai terminar de quebrar aqui Pra poder colocar a janela Vai ficar legal Aí agora o Marquinhos vai guardar as coisas ali No quarto Onde tá ficando as coisas da obra E o bom é que eles entregaram as coisas bem cedinho Então vai dar pra adiantar as coisas cedo O Marquinhos tava com medo deles entregar tarde E não dá tempo de fazer nenhum nicho E nem colocar a janela Eu tava aqui editando o vídeo, ó Que vai subir hoje, quarta-feira E agora eu vou ajudar aqui o Marquinhos A fazer o nicho Porque de tarde, como eu falei pra vocês Eu tenho que levar o Marquinhos no dentista Então Uma coisa de ficar aqui sozinho fazendo as coisas Então agora eu vou aqui ajudar ele A fazer Acho que ele vai fazer o nicho pra poder secar Eu vou mostrar pra vocês como ele vai fazer o nicho O Marquinhos tá aqui cortando A pedra mármore Isso é mármore, né? Mármore branco Que... Peraí, amor! Ele adora fazer isso Ele querendo rir Olha pra cá, seu cara de pau Dá aquela risadinha que você quer que você faz Só pra implicar Ele tá aqui cortando a pedra Que vai fazer o nicho Aí ele mediu o tamanho que ele quer E vai usar na própria cerâmica Aí ele tá aqui cortando Mediu É quanto centímetro, amor? 50? 56,5 56,5 Assim Embaixo e em cima E do lado 40, né? 30 30 29 Então, aí ele mediu e tá aqui cortando Já cortou um pedaço Agora vai cortar o outro pedaço Ó, o buraco que ele fez do nicho, ó Ficou assim Eu tinha mostrado aí pra vocês Que ele não tinha colocado o revestimento nessa parte Pra poder fazer o nicho Ele cortou com a maquita Então não danificou nada no piso E ele já tá fazendo o nicho lá fora Vou mostrar pra vocês Ele tá fazendo aqui uma mistura Uma cola Eu nunca tinha vestido isso na minha vida Deixa eu mostrar aqui pra vocês a embalagem, ó Assim, ó Massa adesiva plástica branca Ele tá ali misturando Ele já cortou todas as peças Tá ali, ele lavou Aqui tem que tá limpa a superfície que vai colar Aí coloca isso aqui, ó Que vem junto Catalizador Aí as pedras aqui já cortadas E ele vai começar A colar Gente, ele nunca fez isso não, tá? Primeira vez Que ele tá fazendo E eu espero que dê certo E aqui, ó Ele deu tipo uns rasguinhos, né Marquinha? Com a maquita Tipo pra dar aderência, né? Fica legal O nicho pronto Aqui, por aqui, tá 200 reais, né Marquinha? 300 e pouco 50 da pedra, né? 50 da pedra, né? De 2 metros Essa cola E o revestimento que a gente já tá usando na obra Que vai ser aquele quadradinho preto Ele tá passando mais do outro lado Agora ele tá colocando uma telinha Pra poder agarrar mais fácil E essa tela é tela pra colar drywall, né Marquinha? Ele já tinha em casa Essa tela Então não precisa comprar Mas nem é caro não, né Marquinha? Essa tela aí Deve ser uns 10 reais Essa tela aqui, ó Esse rolo Tipo uma fita Mas é uma telinha Ele já tá colocando agora a parte de cima Já tá dando forma Formando já O quadrado do nicho Olha, ele ainda não colou o fundo, ó Só colocou ali Pra gente ter uma noção Como vai ficar E olha que lindo, gente Isso aqui, ó Ele vai cortar Que é a cola Ele falou que essa cola Se ele passar aqui depois a faca Ela sai E olha que coisa linda Ficou muito bonita, amor Tivemos uma boa ideia Deixa eu mostrar aqui atrás Como fica, amor Que ele ainda não colou Tá solta É só encaixar aqui atrás, ó E colar E passar essa cola, ó E ele pegou uma peça Que ele tirou Porque tava com a pontinha quebrada Ele ainda utilizou Aqui, ó A pontinha tava quebrada Ele deu umas arranhadas em volta Pra poder agarrar melhor Que bacana Vai ficar bem legal Gente, o Marco terminou o nicho E não mostrou pra vocês Eu mostrei pra vocês Ele colou nas pedras Ele colou O revestimento Só isso que ele fez Colou aquela mesma Cola Que ele colou as pedras Colou atrás, ó Só ficou faltando a mesma Mostrar, colar E colocar aí Ele já encaixou aí Falta ainda passar o rejunte, ó Por isso que tá com buraco E eu adorei, gente Ficou muito bom Tanto o tamanho, né? O comprimento Como a largura Ficou muito bom Aí ele tá aqui na saga Pra terminar, ó E agora rapidinho Ele termina aqui Pra poder passar pro chão Pra gente poder Finalizar esse banheiro Porque a gente já não tá aguentando mais Ficar sem banheiro Então Hoje mesmo ele Termina aqui esse banheiro A gente já começa a passar o rejunte O rejunte é rapidinho, né? Marquinhos Eu ajudo ele a rejuntar Rapidinho a gente faz E olha, gente De longe O fundo ali Preto e branco Da parede do box Com o nicho E com a parte Que é onde vai ficar o vaso Olha que coisa linda Estou apaixonada por esse nicho Ficou muito lindo Muito obrigada Muito obrigada Gente, o Marquinhos Terminou de colocar Todos os da parede Olha, gente Terminou tudo E agora Ele vai começar No chão Vai, amor Ele já tá medindo aqui Pra ver, ó Aí vai deixar o corte Lá pro canto Vai começar a colocar no chão Pra terminar esse banheiro Graça Nem ele tá aguentando mais Ficar dentro desse banheiro Coitado Né, Marquinhos? O lugar que ele mais fica Na casa ultimamente É dentro do banheiro Então agora ele vai começar Aqui é botar o no chão Aí eu vou mostrando pra vocês Como vai ficando Almoçou agora Acabamos de almoçar E o Marquinhos voltou pra cá Pro banheiro E olha Tá colocando o piso O piso do chão É bem mais rápido Porque Acaba bem rapidinho Porque as peças são grandes Rapidinho faz O que demora muito mesmo Foi O revestimento das paredes Que é o que mais demora Então agora ele tá ali fazendo do chão Finalmente o Marquinhos Acabou Graças a Deus Ó Colocou todos os pisos do banheiro Colocou tudo Olha gente Tudo 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 Gente, tá tão lindo Tão lindo Só tá sujo Podre Olha só Olha só Ó Porque o Marquinhos ficou cortando o piso aqui dentro Ficou bem sujo Então agora Só falta rejuntar O banheiro Que é bem rapidinho Então a gente vai rejuntar Pra esperar secar Pra poder dar uma boa lavada Limpar bem aqui dentro Porque tá muito sujo Muito sujo Chega que tá feio O revestimento E o piso de tanta poeira De tanta sujeira Então Ficou assim Eu super que estou amando esse banheiro Me dá vontade de sair daqui de dentro E ele é bem grande Gente Eu falei pro Marquinhos Depois que colocou todos os pisos E o revestimento da parede Que a gente teve a noção De como esse banheiro É grande Olha É muito grande Olha Ficou muito bonito Então como eu falei pra vocês Vamos rejuntar Vamos lavar Vou colocar o vaso no lugar Vou colocar o armário aqui no lugar A porta Aí depois eu faço um tour Aqui Com ele limpinho Com tudo no lugar Com tapete Tudo bonitinho pra vocês E eu estou amando Então agora só falta o rejunte Graças a Deus E gente Eu vou finalizar esse vlog Por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar aí Mais um pouquinho Do nosso dia a dia De acompanhar aí Mais uma etapa Do banheiro concluída Graças a Deus Agora só falta o rejunte Pra poder finalizar o banheiro E eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Não esquece de deixar o seu comentário Você que está inscrito no canal Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo novo Você que está chegando agora Aqui no canal Seja muito bem-vindo Vai lá no meu Instagram Vou deixar meu Instagram aqui Não me deixe de seguir no Instagram Eu sempre estou colocando Coisas novas por lá Então me acompanha lá No Instagram também Tá bom? Então tchau, tchau Beijão E até o próximo vídeo